Fala galera aqui Ken, fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E é o seguinte rapaziada, agora há pouco a Epic Games publicou no Twitter do Fortnite A respeito do fim do evento Fortnite Pesadelos no Battle Royale Ele vai acabar no dia 4 de novembro, ou seja, no domingo a 1pm ET ou também no caso a 6pm UTC Que é o horário aí, o tipo do horário no caso E além disso, gurizada, vai rolar também um evento ao vivo neste mesmo horário Lembrando que o evento Fortnite Pesadelos vai acabar somente no Battle Royale no domingo, ok? Então manos, só que tem um problema, eu coloquei no Google o horário 1pm ET e dá tipo 2 da tarde E 6pm UTC dá 3 da tarde Além disso, no domingo dia 4 vai ser o início do horário de verão Então o evento vai acontecer ou às 3 da tarde no horário de Brasília ou às 4 da tarde no horário de Brasília Em Portugal, ou vai ser às 5 da tarde ou às 6 da tarde, ok? E manos, até lá a gente vai descobrir qual horário vai ser exatamente Já que realmente ficou bem, tipo, chatinha essa situação de um horário de diferença Mas se não acontecer às 3 da tarde no domingo, vai acontecer às 4 da tarde, ok? É o segundo evento ao vivo anunciado pela Epic Games O evento do cubo que teve temporada passada no lago e tudo mais Não foi anunciado e também não foi um evento, digamos que do calibro do evento do foguete Do lançamento do foguete que aconteceu na quarta temporada Que ele sim foi anunciado pela Epic Games E finalmente, né, outro evento foi anunciado que provavelmente vai ser a destruição do cubo Ele começou a rachar, né, alguns dias atrás e no domingo Lembrando mais uma vez, né, às 3 da tarde no horário de Brasília Ou às 4 da tarde vai acontecer este evento ao vivo Então esteja no jogo, né, logadaço lá Fique no modo parquinho, que vai ser um modo bem mais tranquilo para você estar assistindo o evento Já que em outro modo padrão, pode ser que tenha alguém que vai, sei lá, te incomodar E você perca o evento bem da hora Mas é claro que se alguém estiver ocupado no dia e não conseguir ver o evento ao vivo Eu vou gravar e trazer tudo para o canal, ok? E é bem provável também que até a Epic Games coloque já no jogo, né, na aba de notícias Se ele não já colocou, né Estou gravando nesse momento e não colocou Mas é bem provável que coloque daqui algum tempinho aí E, mano, eu estou bem ansioso para ver qual vai ser este evento É muito certo, né, que vai ter alguma relação com o cubo Obviamente ele está rachando já faz alguns dias E, mano, será que ele vai explodir? Vai acontecer o que com o cubo? Eu só estou querendo ver o que vai acontecer com o cubo Deixe aí sua teoria nos comentários Porque agora é a sua hora, né, de comentar sua teoria Vai que domingo, com o texto que você falou Você vai dar uma dividente aqui nos comentários, né Será que esse vai ser o fim do cubo finalmente aí no Fortnite Battle Royale, mano? Meu amigo, o cubo já está no jogo há muito tempo Tomara que domingo seja, né, o fim dele, né Com alguma surpresa bem da hora Acho que ele vai explodir, sei lá o que vai acontecer, para falar a verdade Eu não tenho uma teoria pronta Mas eu espero ler algumas ideias bem legais aí de vocês E eu não sei se vocês perceberam, gurizada, mas durante o evento Fortnite Pesadelos Epic Game acabou lançando alguns itens e skins, né E todos esses itens tinham um desenho misterioso no canto superior direito Olhem só, é um símbolo, na verdade, de um guarda-chuva ali Eu não entendi o que é isso aí Muita gente está se perguntando o que é esse símbolo misterioso A primeira vez que eu vi ele foi naquela Azadelta, né, dos desafios do Fortnite Pesadelos E eu pensei, bom, representa que é uma Azadelta Mas depois apareceu em skins também E eu fiquei bem curioso, o que é isso aí, mano Será que isso simboliza alguma coisa que esses itens irão fazer no futuro? E vocês podem ver que outros itens que eles lançaram na loja Não possuem esse símbolo Outras skins também não Então, com certeza tem que ter algum significado, tá ligado? Não ia ter um guarda-chuva ali no canto superior direito Para nada Acho que simboliza alguma coisa Mas até agora eu não vi nenhuma opinião e teoria concreta a respeito disso Mas deixo aqui, né, esse detalhe bem interessante que eu encontrei nos últimos dias E queria falar aqui para vocês desse mistério aqui Que é esse símbolo de guarda-chuva Se você tiver alguma ideia aí do que seja esse símbolo Por favor, comente aí embaixo E rapaziada, se vocês quiserem me apoiar no Fortnite Lá na loja tem a opção apoie um criador Você digita o nick BKS Vagabes Exatamente como está aparecendo aí na tela, ok? O legal disso é que você não perde nada, tá? Você não vai perder nada Você estará apenas ajudando aí o seu criador de conteúdo favorito Se você me ajudar eu ficaria muito agradecido mesmo E não precisa aí me ajudar em todos os dias Você pode me ajudar durante uma semana E logo depois ajudar outro criador de conteúdo que você gosta bastante Eu ficaria bem feliz com isso, tá? Eu estou fazendo essa divulgação a cada uma semana mais ou menos aí Só para relembrar vocês, né, que esse evento aí apoia um criador Ainda está rolando e vai até o final do ano E eu ficaria bem feliz com o seu apoio E agora falando a respeito do teste de reinstalação de Asa Delta Na última atualização eles adicionaram, né, a Asa Delta E você podia reinstalar ela quando você quiser Em certa altura, né? E muita gente opinou a respeito disso E hoje eles colocaram, né, um anúncio aí falando desse sistema Olhem só Atualização 31 de outubro de 2018 Concluímos a primeira semana de disponibilidade Da reinstalação de Asa Delta em todos os modos Nesse período coletamos dados internos E monitoramos feedback construtivo dos nossos jogadores Entendemos que nem todos os jogadores concordam com essa mudança Mas gostaríamos de manter essa funcionalidade no jogo Com base nos resultados positivos que temos visto Esse recurso continuará disponível Mas faremos mudanças na qualidade de vida de sua funcionalidade E a primeira será priorizar o áudio das Asa Deltas Ao áudio de armas em determinados alcances A partir da versão 6.21 Também pretendemos adicionar mais mudanças em futuras atualizações Agradecemos a discussão e o feedback enviado Continue nos dizendo como podemos melhorar esse recurso Sua opinião sobre seu efeito em partidas e qualquer outro feedback São importantes para continuarmos trabalhando na reinstalação de Asa Delta Resumindo, essa parada de Asa Delta vai continuar em todos os modos de jogo Até mesmo os modos padrões Depois da atualização que vai ocorrer amanhã A atualização de amanhã vai ser da versão 6.21 E vai ocorrer às 5 horas da manhã No horário de Brasília No caso, às 9 horas da manhã em Lisboa de Portugal E para a tristeza de muita gente Essa parada vai continuar no game Eu pelo menos já falei minha opinião sobre isso Eu não gostei tanto dessa parada de Asa Delta E muita gente também não, né? Vocês viram que eles colocaram aqui o feedback Muita gente não gostou Mas eles querem insistir nessa ideia Então vamos ver no que vai dar E lembrando que a atualização de amanhã também chegará O novo item que são os balões E no domingo que vai ocorrer o evento ao vivo Não vai ter atualização, tá? É só o evento mesmo do fim, né? Do evento Fortnite Pesadelos E para quem não gosta E para quem odeia, na verdade Os zumbis, né? Que ficam nas partidas Atrapalhando a gameplay de muita gente Eu vi que a maior parte da galera Que comentou no meu vídeo Não gosta dos zumbis No meio do modo padrão Eles irão sumir, né? No domingo Já que é o fim do evento Fortnite Pesadelos Para a sua alegria, né? Se você odeia eles Ou para o pessoal que gosta muito dos zumbis Para a tristeza, né? Já que eles irão sumir do game E provavelmente irão demorar muito tempo Para voltar E eu espero que nesses últimos dias Do evento Fortnite Pesadelos Seja lançada na loja A Ghoul Trooper, né, mano? Que está sendo tão esperada aí Por muita gente Ela até agora não voltou Mas eu continuo dizendo, mano É muito, muito provável Que ela retorne a loja de itens do jogo Ainda nesse ano, tá? Porque o Caveirão voltou Que era do Halloween do ano passado A Picareta também, né? Que é a Foice Só não voltou a Ghoul Trooper Mas ela tem que voltar, tá ligado? Não faz sentido o Caveirão e a Foice voltar E a Ghoul Trooper não retornar Já que foram os únicos três itens lançados aí No Fortnite do Halloween, né? Do ano passado E rapaziada, não sei se vocês lembram Mas há muitos meses atrás Foi encontrado nos arquivos do jogo Um modo de jogo que se chama Tactical Showdown E outro modo que se chama Ground Game Esses modos foram adicionados no mesmo dia Nos arquivos do jogo E já faz muito tempo E até agora Eles não foram lançados Tem até uma imagem, né? De como seria esse modo A imagem do modo, na verdade Que ainda se encontra nos arquivos do jogo Eu acho que o Epic Games não adicionou esses modos de jogo na época Porque muita gente começou a reclamar deles Quando eles tinham sido vazados Eles nem tinham sido adicionados ao jogo oficialmente ainda E o pessoal já estava reclamando Porque se trata de um modo Onde os seus recursos são totalmente limitados Ou seja, pouco material Pouca construção A munição também é rara nesse modo Ou seja, você teria que catar várias caixas de munição E isso deixaria uma partida muito diferente do que ela é hoje em dia, né? Que o pessoal gosta de construir e tudo mais E quando esses modos tinham sido vazados Muita gente reclamou, né? Que isso vai contra, aí Do que é o Battle Royale do Fortnite Já que o diferencial é a construção e tudo mais Talvez por esse motivo Eles não adicionaram esses modos de jogo ainda no Fortnite Battle Royale Porém, eles ainda se encontram nos arquivos do jogo Então, a qualquer momento Eles podem acabar chegando aí no game E por último, falando do sistema de presentes O tão esperado, né? Sistema de presentes Uma atualização foi feita nele Algumas semanas atrás E ontem mesmo Outra atualização foi feita aí nos arquivos do jogo A respeito do sistema de presentes Um leaker acabou descobrindo uma novidade Que não é tão grande Porém, é bem significativa Que os presentes terão quatro cores diferentes A cor roxa, vermelho, amarelo e azul, tá? Mas o que importa É que pelo jeito é que o game está trabalhando No sistema de presentes E tomara que eles lancem isso ainda nesse ano, tá? Mas não esperem que esse sistema chegue logo na atualização de amanhã, tá? Não quero dar esperança pra ninguém antes da hora Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Lembrando mais uma vez que domingo, dia 4 de novembro Terá o evento ao vivo aí do Cubo, tá? Vai ocorrer ou às 3 da tarde no horário de Brasília Ou às 4 da tarde no horário de Brasília E lá em Lisboa de Portugal Vai ocorrer ou às 5 da tarde Ou às 6 da tarde, tá? Fica online no jogo nesses horários Para não perder nada Caso você perder, né? Ficar ocupado, acontecer alguma coisa Eu vou trazer aqui no canal O mais breve possível, beleza? Eu estou muito ansioso para esse evento Tomara que ele seja realmente bem Bem da hora, né? Que o público fique bem Tipo com aqueles olhos brilhando Como foi o evento do Foguete, né? Que eu tenho certeza Que todo mundo gostou Foi um evento sensacional Tomara que esse do Cubo Seja a mesma coisa Então é isso, galera Se você gostou do vídeo Deixa seu like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande para o seu amigo também Para de ficar sabendo aí Do evento ao vivo Para vocês assistirem juntos aí No modo parquinho, né? E também para de saber aí Dessas novidades Que podem chegar em breve No Fortnite Battle Royale Então é isso, manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui